Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Destaque no colo-colo. Palacios quer ficar na seleção chilena Carlos Palacios, que joga no colo-colo do Chile, deixa claro que gostaria de permanecer na seleção chilena após o término do empréstimo. Sempre foi meu sonho jogar aqui, gostaria de ficar. Palacios passou por dificuldades, tentando se acostumar com o futebol brasileiro e não conseguiu se firmar em nenhum dos clubes por onde passou. Carlitos, como é conhecido, chegou ao Internacional com muita expectativa após ser visto como a maior esperança do futebol chileno, e chegou a ser apelidado de La Joia. O Vasco comprou o jogador por cerca de 10 milhões de reais, tornando-se a primeira contratação da SAF no clube. Aliás, uma curiosidade é que tanto o Internacional quanto o diretor de futebol do Vasco era Paulo Braques, que em Carlos Palacios aposta. Em solo carioca, a história não foi diferente com Carlitos.